Vem a Ticherova, passou! Ana Ticherova passou! E passou muito fácil também, hein? Olha, com a técnica apuradíssima, Ana Ticherova. Ela que é campeã mundial em Daigu e campeã olímpica, né? E que agora foi terceira colocada no Mundial de Moscou. Passou em segunda tentativa 1,94m. E aí fica a mesma... Escolina tá na liderança, hein? Aquela pergunta de sempre. E Blanca Vlasic, onde andaria? Pois é, Blanca Vlasic não pôde estar aí presente hoje, né? E, Cacá, eu quero esclarecer o que aconteceu no salto com Vara. A gente já havia dito a Jennifer Sur, passou o 4,59m em terceira tentativa e não passou o 69. Portanto, ela ficou com a quarta colocação. A Fabiana, na verdade, havia passado em segunda tentativa o 4,59m. Por isso, não passando o 4,69m, ficou com a terceira colocação. E aí a barra foi elevada a 4,69m e a Arislei e Spiegelburg estavam empatados. Haviam passado limpas na prova. Não passaram 4,69m. E eles mantiveram 4,69m para mais uma tentativa. A Silk Spiegelburg passou e a Arislei não passou. Foi isso que aconteceu. E a Arislei ficou com a segunda colocação. Mas, então, eles erraram no GC. Exatamente. Eles confundiram a gente. Eles mostraram à Arislei um salto que era anterior. Ela não havia passado. Eles deixaram a marca de 4,59m no GC. As três tentativas de 4,69m, nenhuma delas passou na primeira vez. E depois, no desempate, nós tivemos a... A Silk Spiegelburg passando. A Silk Spiegelburg passando. E eles recuperaram a imagem da Arislei passando também o 59m, mas nós imaginávamos que aquilo fosse 69m. Isso confundiu nossa cabeça aqui. Exatamente. O que aconteceu foi que a Arislei, no desempate, perdeu para a Silk Spiegelburg. Então, a gente pede desculpas, mas, realmente, são muitas imagens que vão sendo coladas, né? Como eu disse aqui, a transmissão, ela não é linear. Você não vê do início ao fim, porque eles vão colando imagens de várias provas como essa. Agora, salto em altura, né? Então, a gente tem que ficar atento para não perder nada. E não passou essa atleta que é uma sopa de letrinhas, o sobrenome dela. Facílimo de... Deixa eu ver se eu consigo aqui. É a Kasprinska. Acho que é isso. Polonesa Kasprinska. Pronto. Foi muito bem. A Justina. Justina. A Justina, Cacá. A Justina Kasprinska não passou. Está fora da prova. A Emma Green continua. A Ana Ticherova também. Olha, Cacá, mas, no fundo, é esse revezamento. A gente torce muito por essas meninas. A gente acha... A gente sabe do potencial delas, né? A Franciella mostrou essa temporada, fez os melhores resultados da vida. A Ana Cláudia quebrando também recorde sul-americano, assim como a Franciella. A Evelyn que fez uma campanha espetacular. E a gente sabe, a Rosângela correu muito bem a semifinal. Tanto que ficou com o recorde sul-americano, né? Saiu de lá feliz com esse recorde. Saiu triste ao mesmo tempo por ter perdido a medalha no acidente de percurso. E a Wanda, que acho que talvez tenha sido um pouco precipitada nas declarações e falou muita coisa que talvez não devesse ter falado naquele momento de cabeça quente e tal. Ela sabe disso. Tá fora Emma Green, abandona, não passa. Diante do seu público, na Suécia, despede-se. A bela Emma Green, Tregaro, 1,94, tá fora. Eu acho, Cléber, só pra completar, por pior que tenha sido o Gesta, na dinastia dele de 25, 27 anos, sei lá quanto tempo ele ficou. Pouco mais, talvez. Esse ano ele não tava mais. O Toninho tentando consertar, né? E reviver aqui os bons momentos do atletismo, trazendo pra São Paulo, saindo de Manaus, aquela coisa toda. Eles não têm culpa, eles não tavam ali pra passar bastão. Quem tava passando bastão era a Wanda pra... Eu não lembro quem que... Era a Franciela pra Wanda. A Franciela pra Wanda. Quer dizer, a segunda vez seguida, em menos de um mês, elas deixaram cair o bastão. Na verdade, na Mono League, a Wanda esperou na raia errada, né? Teve isso também, quer dizer, elas erraram de raia. Então não tinha nem o Toninho, nem o Gesta pra errar de raia, nem pra pegar o bastão errado. Por pior que tenha sido. E por mais esquecido que o atletismo tenha ficado nas últimas décadas. Eu acho que tudo que aconteceu aí essa temporada foi uma aprendizagem aí pra nova administração. Apesar de tudo que aconteceu nessa temporada, eu ainda acho que eles estão tentando se encaminhar pro que é correto. Tanto o Toninho quanto o professor Antônio Carlos Gomes, que é o coordenador lá de alto rendimento. Eles estão tomando iniciativas que parecem ser as mais adequadas pro nosso processo. Eu ainda acredito muito que nós precisamos melhorar o nosso processo de seleção, a seleção dos nossos talentos e a massificação do atletismo, que é o primo pobre dos esportes e que tem uma certa dificuldade de valor de inscrição e algumas coisinhas que pegam. Nós temos muita gente no interior que gosta, que é apaixonado pelo esporte, que quer praticar, mas tem pouca oportunidade pra isso. Talvez aí é o investimento pros próximos 15 anos, né, pra que a gente colha frutos depois da Olimpíada de 2024. Porque até lá, 2016, só se a gente comprar uma medalha mesmo, importar alguém... Pra todos nós, pra todos nós, antes dos desmandos dos cartolas, vem um atleta. A gente sabe o quanto o atleta brasileiro é um abnegado que treina sozinho, rala muito, não tem reconhecimento, não tem patrocínio. Então, antes de qualquer coisa, a gente apoia o atleta. Agora, num momento como esse, culpar o outro é muito fácil. É muito fácil. E o Brasil tava bem, eu repito, a gente tava em segundo ou terceiro, na pior das hipóteses. E, de resto, o atletismo aí foi um desastre mesmo, né, a gente não conseguiu ganhar outras coisas aí, nas outras modalidades. O que a gente... é um sinal de alerta, pra gente começar a repensar a nação olímpica pra que daqui a uns 12, 20 anos... Porque pro Rio, esquece que não vai dar, não. Não, a gente pode até sair com alguma medalha do Rio e tal, tem alguns talentos surgindo, mas é muito pouco pro que o Brasil pode fazer. A gente vê Cuba, com uma população minúscula, tendo medalhas. A gente vê a Colômbia sair com uma medalha de ouro, com um talento individual também, né. Temos vários países aí que investem, principalmente as antigas repúblicas soviéticas, todas elas saíram praticamente com medalha. Olha o campeão mundial, aí veio o Menkov, pra tentar um belo salto, e conseguiu. E foi um salto relativamente rasante, perto dos outros que ele faz, mas ainda assim foi o melhor salto dele hoje, hein. É, muito próximo ali, a massa, né, conseguindo ganhar preciosos centímetros. Quinta tentativa dele. Vamos ver se consegue alcançar pelo menos 8 e 10 aí o Menkov. 8 e 18, hein. 8 e 18, muito bom. Quarta, quarta tentativa. É, agora sim, vai jogar responsabilidade pra todo mundo, porque agora dificilmente alguém consegue atingir essa marca. E aí a campeã mundial do dardo, a Oberfl. A Kristina Oberfl. E ele foi ali conversar com a fiscal, não sei o que ele tava reivindicando. A zona de queda do dardo, a Oberfl parece que não gostou muito. Cometer a falta, ela vai e pisa na marca, propositadamente, pra não marcar nela. O primeiro foi 62, esse também não atingiu 60 metros. A campeã mundial, olha, a gente viu muita gente, os alemães, eu falo, se preparam muito bem, eles chegam muito bem na competição. A gente viu a Oberfl fazendo o melhor resultado do ano no mundial. A gente viu o Rafael Holzdepp também conquistando o título mundial, fazendo uma grande competição. E logo depois do mundial, muita gente saindo de forma muito rápida, né? Provavelmente comemoraram com uma feijoada, alguma coisa assim, Cacá. Ah, nós estamos exportando feijoada pros gringos? Que bom! Lá vem ela, ó. Campeão olímpica, Ana Ticherova! Passou também! Continua reinando absoluta a Ticherova. Tá na frente, a bela Ana Ticherova, passando na mecânica aqui da transposição da barra, de forma espetacular. Ela que... O que aconteceu com ela no mundial, hein? Ela realmente não foi bem, né? A escolhida venceu, a Barrett ficou em segundo e a... Beitia, Beitia, não sei como é que fala o nome da espanhola, Ruth Beitia. É, Ruth Beitia. A Ticherova ficou apenas em quarto, né? Passaram 97 e não conseguiram mais, né? A Svetlana Escolina cresceu na prova naquele momento. Olha, ela aqui em 94, a gente lembra que passou aí muito fácil. Agora vai pra 1,98 a Escolina, a campeã mundial atual e que tá em grande forma. Vamos ver se ela confirma aí, se ela precisa passar em primeira pra se manter aí. Porque a Ticherova acabou de passar. Olha aí, Carlos Fernando. Ela assusta todo mundo assim, né? Que facilidade, hein? Tá em grande fase a Escolina. É, as forças são grandes saltadoras, né? Com vara ou sei, elas conseguem realmente... Aí Zimbaeva, que o diga, né? Continua rainha, tricampeã mundial. E no salto em altura, como a gente tá vendo aqui, né? Não só a Ana Ticherova, campeã olímpica, mas a Escolina. Campeã mundial vão liderando. Estão mostrando aqui a pista de aquecimento, Clabesson. A Bê Baregal e a expectativa da Suécia aí, né? A Bê Baregal é que a sueca foi campeã mundial nos 1.500 metros. E hoje ela vai fazer um confronto interessantíssimo nos 800. Ela vai baixar pra encarar a Sum, que foi a campeã mundial dos 800. E ela quer quebrar o recorde sueco nessa prova aí hoje. Que campinho bacana, dava pra bater uma bolinha, inclusive, ali, né? No campo de aquecimento ao lado. Por falar em campo de aquecimento, parece que a Prefeitura do Rio desistiu de implodir o Célio de Barros, né? Aparentemente, sim, né? A gente não sabe nunca o que vai acontecer aí, porque o Maracanã vai precisar de estacionamento e quem sabe vai sobrar pro primo pobre dos esportes, o atletismo, ter que ceder o espaço. Mas, aparentemente, eles cederam, o governo cedeu e não vai mais destruir o Célio de Barros. Que é uma grande notícia pro atletismo, porque é um espaço histórico, é um espaço onde muitos recordes foram quebrados, é um estádio onde tivemos grandes campeões correndo e precisava ser mantido a todo custo. Esperamos que sim, que isso tenha realmente se concretizado como fato e não apenas uma lenda, né? Como vem acontecendo muito aí no nosso país olímpico. E aqui a Coutina não consegue passar. Segunda tentativa na marca de 1,98. Maria Coutina. E 1,98, na verdade, é a melhor marca da vida dela. Quer dizer, se ela conseguir passar um pouquinho ali, ela iguala a melhor marca da vida. E nesse instante a gente já tem a apresentação da prova dos 3 mil pra mulheres. Prova dos 3 mil pra mulheres. Essa é uma prova não olímpica. Pois é, vamos ter aí a presença da Messerê Defar, ela que vai ali de uniforme azul. Messerê Defar, que foi campeã mundial nos 10 mil em Moscou. Desculpa, dos 5 mil, né? E aí por isso é a grande favorita, né? Quem foi campeã nos 10 mil foi a Tiruneste de Baba, né? E quem vai estar aí hoje é a Genzeb de Baba, a irmã mais nova da Tiruneste, encarando a campeã mundial dos 5 mil. Além delas, a Helen Obiri. Que tá aí ao lado da Defar, é uma das grandes favoritas também. Ela que corre todas as distâncias. Já correu 1.500 na Diamond League, já correu 3 mil, já correu 5 mil. Helen Obiri consegue aí se multiplicar nessas provas aí. Faz tudo. E faz bem. Com competência, hein? Aí a Mercy Cherono, uma atleta que tem 8,38 nessa prova. O melhor resultado da vida dela, que é muito forte também, respeitável. A Di Baba passou ali. A Mercy Cherono, que foi vice-campeã mundial nos 5 mil. Também na prova, então. É... Vai ser mais um confronto de campeãs. Vamos ver. É mais difícil isso acontecer. Se a Mercedes-Benz consegue sustentar a grande forma dela, né? Lembrando que a Helen Obiri é uma atleta rápida. Ela tem uma chegada muito forte, então. Por ter experiência nos 1.500. O ritmo não pode ser muito fraco, né? Hoje teremos algumas coelhas, né? Que a Sônia Romã é uma delas. A eslovena. Que tá ao lado da Defar e vai sair na liderança pra puxar a prova num ritmo um pouco mais forte. O que favorece a prova pra Mercedes-Benz. Essa é uma prova não olímpica. Mas que vale pontos pro Diamante. Então a de Baba, Tirouretti de Baba tem 8 pontos. Contra a 6 da Mercedes-Benz de Far e a 5 da Genzeb de Baba. Temos duas aí com o mesmo sobrenome. Pois é, então é a irmã mais nova, né? A Genzeb tá na prova, Tirouretti não. E a Genzeb é que vai encarar a Mercedes-Benz de Far aí. Porque uma tá... A Mercedes-Benz de Far tem 6 pontos e a Genzeb de Baba 5 pontos. Hoje é um dia importante pras duas aí pra chegar na última etapa com uma certa vantagem, né? Quem vencer, assume a liderança na Corrida do Diamante. Última tentativa pro Coutinho. A Maria Cuxina tá se preparando aí, né? Vai tentar se concentrar. Se ela passar, ela tá igualando a melhor marca da vida dela. Mas ela não passou. Não passou. Despede-se, portanto, do salto em altura pra mulheres nesta etapa da Diamond League. E ela ficou com a terceira colocação, passando 1,94 com a segunda tentativa. Ou seja, duas atletas na prova, que é a Escolina e a Ana Ticherova. Então, festa russa em Estocolmo. Resta saber quem vai ser a campeã da etapa. A campeã mundial em Moscou, Escolina, ou a campeã mundial em Daegu, a Ana Ticherova, que também foi campeã olímpica em Londres. Muito interessante, né? Um duelo entre duas do mesmo país que conseguiram os melhores eventos aí das últimas temporadas. É um tiratema de luxo, né? Pois é. Tira tema de luxo. Já, já a gente vai ver quem é que vai levar. Bom, nesse instante, a Sônia Romã, que é islovena, islovena, ela está como coelha, vai puxando a fila. E a linha de Stahl, da Alemanha, vem pra sua última, pro seu último lançamento. 61,99 é a melhor marca em terceiro lugar por enquanto, Claberson. Terceiro lugar, ela está atrás aí da Cristina Oberfl, que está com mais de 62 metros no lançamento. Olha, melhorou, hein? Agora ela vai pra segunda colocação, além do Stahl. Mais uma Alemã aí, no pódium dessa etapa, hein? Ultrapassa a Oberfl nesse instante, porque esse lançamento foi muito próximo dos 65, mas quem lidera é a Maria Bakumova, que bateu o recorde do meeting já, com 68 metros...